Sobre a Lei nº 3.310, 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, é correto afirmar que o Estatuto permite a prestação de serviço gratuito, independentemente de previsão em lei. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 8º. É proibida a prestação de serviço gratuito, salvo os casos previstos em Lei.